Bem-vindo a mais um emocionante episódio de Brincar com Meias Onde brincamos com Meias? Não é tão querido? Vamos chamar-lhe o senhor... Bolinho! Vamos chamar-lhe o senhor Bolinho Senhor Bolinho? Senhor Bolinho? Senhor Bolinho? Senhor Bolinho? Então hoje vamos tomar tempo a mostrar-vos o lado positivo do negativo E achamos que devem, não devem, tem mesmo que ver o positivo do negativo Vamos mostrar porquê, há mais do que se vê, o lado positivo do negativo E achamos que devem, não devem, têm mesmo que ver o positivo do negativo Assombrosa, rusa, 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 rusa Ação Oh, não! Mal posso crer no que o meu olho vê Um horrível morcego chupa-sangue Oh! Oh! Sabes, o morcego do qual estava a falar mesmo agora Bom, vem Vem a voar na minha direção Corta! Onde está o medroso? Se fazes favor, Ruby, por favor, eu podia fazer outro papel mais perto do chão Mas medroso, vai ser difícil encontrar alguém que voe, especialmente à última da hora Talvez o camomões pudesse Está absolutamente fora de questão Eu faço de herói que salva a rapariga O meu agente não vai aprovar uma despromoção Ele é muito exigente Vê, hein? Ele sabe fazer fingerpé Só estás um bocado nervoso, medroso É normal Sim, não te preocupes É gi ser ator Sim? Estamos todos a criar uma coisa muito, muito, muito mágica Oh! 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 Bem, mais ou menos mágica Bem, vê o lado positivo, medroso Estou a pensar Sou inabalável Não posso fazer este papel Se não te importares terrivelmente Mas não achas que é uma boa oportunidade para te superares? Não gostaria nada de acabar superado no chão Mas obrigado por perguntares Medroso, estás com medo de voar Se quem era o meu nome, deu-te alguma pista? Mas já todos te vimos voar Sim? Eu vi Sim, um morceguinho voa Eu recordo-me de já termos partilhado um voo e dois dedos de conversa Sim, sendo eu parente do Adamastor O animal de estimação do grande Luís Vaz de Camões Percebe-se porque me perturba a falta de uma boa conversa Ai, querido Jovem, devias obviamente abster-te de falar enquanto voas É verdade É que nesta ocasião eu na realidade não voei Sim, sendo eu um parente distante do animal de estimação do grande Luís Vaz de Camões Sim, o Adamastor Blá, 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 blá Bla, blá, blá Bla, blá, blá, blá Bla, blá, 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 blá Jovem, devias obviamente abster-te de falar enquanto voas Está bem Mas lembras-te quando tiraste a gatinha Ruína da árvore? Não te preocupes, Ruína O Medroso vai voar até aí para te salvar Ai, querido Ai, querido Eu detesto alturas Consegui Boa Medroso, eu sei que os morcegos gostam de se pendurar de cabeça para baixo, mas agarra a ruína Anda cá, gatinha linda Anda cá Ai, querido Obrigada, medroso Eu não voei Mas, e as vezes que voaste ao pé da janela? Vejam como ele voa Uau, olha como ele voa Não, não, não Na verdade Então nós nunca devemos voar? Ah, eu tenho muito medo de voar Por isso evito o máximo possível Uau Deve ter sido difícil esconder isso durante tanto tempo Sim Estou tão contente de tirar este peso do peito Agora, vou-me embora e nunca mais penso nisso Acredito que vais lidar com os figurantes Eu sou a estrela e tenho de me concentrar Se precisares de mim Fala com o meu agente Isto é terrível Temos de ajudar o medroso a ultrapassar o medo de voar Talvez eu possa ajudar neste âmbito Ahá Vêem? Segundo este mapa A minha árvore genealógica liga-me aos grandes Wright Brothers Os teus Orville e Wilbur sabiam tudo acerca de voar Por isso eu também devo saber Isso é ótimo, Tô Caveira Então, como é que pomos o medroso a voar? Oh Ahm Eu já te digo Então Já sei Devíamos intervir Obrigado, gênio Fazer alguma coisa e intervir são a mesma coisa É uma ótima ideia, Zé Ah, é? Sim Vamos fazer uma intervenção Juntamos-nos e forçamos-lo a encarar os seus medos No instante ele vai estar no ar Ei, eu sou mesmo um gênio Vamos buscar o medroso às três badaladas certas Agora, quando ela disser três badaladas Quer dizer que são três horas, gênio Certo Olá Eu gostaria muito de respirar, por favor Não te preocupes, medroso Não faz mal-te problemas O primeiro passo é admiti-lo Olá Eu sou o medroso Olá Olá, medroso Eu tenho medo de voar Muito bem Não há razão para teres medo Eu tenho vários argumentos contra esse argumento Ai, querido Vês, medroso? Sem problema Urra Iupi Qualquer um consegue Ei Ai Ai Ai, querido Esqueci-me de vos dizer uma coisa Eu sofro de enjôos Tremo no ar Meu Tu nem estiveste no ar Oh Estar no ar Ir pelos aras Nem sequer gosto de receber correio aéreo Tudo que me recorda o céu aberto Deixa-me enjoado É extremamente inconveniente Bem Desde que agora te sintas bem É curioso que digas isso Oh Mas eu não me posso distrair com os atrasos nas filmagens Tenho de me concentrar Decorei todas as falas Não sei quanto tempo as conseguirei reter Compreendo, Sr. Bolinho? Já sei Vou usar a frustração na minha atuação Até à próxima De certeza que isto vai resultar? Claro que sim Sei tudo sobre aterragens de emergência Era o que eu receava Preparar para aterrar Peço confirmação à chegada Escuto Escuto Recebi torre Preparar para descolar Escuto Fala, vosso capitão Gostaria-te de dar as boas-vindas a porta da ar caveira Quero ter a certeza que vocês aí atrás estão confortáveis Vamos subir a uma altitude de cerca de 18 metros Depois, rapidamente, deixemos a 0 metros Ou menos Em nome da titipulação Agradeço terem escolhido a ar caveira Se pudermos tornar o vosso voo mais confortável Tô caveira, arranca! Confirmar a autorização Escuto Se ganhar, podíamos pensar em... Olá! Chá? Oi, caramba! Ai, mas que mau dia que estou a ter hoje! Vamos, um metro para a esquerda, agora Como te sentes, Medroso? Estou bem Eu estou bem Eu estou bem Toma um chá calmante que fiz para ti, Medroso Leva rebentos de trigo, casca de lumeiro e vísceras de sapo Eu? Bem, estou Eu? Eu acho que o Medroso só tem de chegar ao estado de relaxamento Podemos ir de comboio, é que o pequenote tem medo de voar Ouvi falar de alguém que leu um artigo sobre hipnose Se tocarmos uns acordos hipnóticos que alternem o estado da mente Põe-me-lo a fazer o que quisermos Fiche, vamos tentar Que tal esta malha? Bolas, isso é tão típico, Zé Sempre em gonhar Zé, acorda Mais parece-se a bela adornecida Oh, és tu, príncipe encantado Já não recebo um beijo há séculos Alto lá, menina Espera lá Já sei Bela adormecida Ou estás mesmo em contacto com o teu lado feminino Ou a hipnose está a funcionar Zé, ladra como um cão Vixe, agora, cacareja Lindo Agora, espreita por aquela janela Isto vai ser giro Oh, bolas Oh, parece que hoje é lua cheia Bom Estão então a ensinar o medroso a voar Obviamente têm vergonha de pedir ajuda Pois ainda bem Agora com bungee jumping a corta está presa Por isso estás sempre do lado, cegas Ainda não Desculpa Ok, só preciso de atar esta corda ao teu Arnese Espera Temos de tocar uma música para o medroso Oi, ótima ideia Isso vai relaxá-lo Repete a seguir a mim Eu consigo, tipo, voar Eu consigo, tipo, voar Eu consigo, tipo, voar Não, tu, tipo, não consegues Não, tu não consegues Fiz alguma coisa, Chico? Au, 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 au 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 Aquilo correu mesmo bem Au Acho que desloquei a anca É isto Obrigado Acham que isso é mau? Experimentem carregar com este peso morto Como é que nós vamos acabar o nosso filme se o medroso não voa? Mas o que é que vamos fazer? É se me permitem Ah, já sei Com licença, medroso Devíamos ler sobre a aerodinâmica Lamento, manja Boa ideia Com licença, medroso Eu posso responder a qualquer pergunta, Rubinho Voar está-me nos ossos Boa O medroso vai voar no instante Não é, medroso? Medroso? Oh, não, ele desapareceu Fazemos uma busca à casa, nível 3 Vamos, pessoal Vá, vá, vá Pronto, já estou a ir Oh, não Não, não vás Não vás Zé, para Medroso Medroso Onde estás, medroso? Nada temas, minha querida O insuportavelmente belo corvo chamado Camões está aqui Ahem Improvisei um pouco no argumento Camões, o medroso desapareceu Podes fazer uma busca aérea? Ele está ali Bem, tu és rápido Mas eu não posso Nem serei convencido a ajudar mais Metroso, espera Desculpa, Ruby Sou um fracasso Como morcego Amigo Estrela de cinema Não és não A culpa é minha Quem disse que os morcegos têm de voar? Página 378 A enciclopédia não mente Mas sabes o que isso significa? Que devia deixar de ler a enciclopédia Não Tu és um morcego especial Olha, dizer que todos os morcegos voam É como dizer que todas as raparigas usam cor de rosa E todos sabemos que isso não é verdade Eu devia ter-te perguntado o que tu querias E não ter presumido Desculpa Estás mais que perdoada Mas o que vais fazer quanto ao teu filme? Vamos dar a volta à questão Vamos tornar o teu papel ainda Só um esclarecimento rápido Ainda sou o herói, certo? Claro que sim Não quero lidar outra vez com o teu agente E... ação! Eu sou a guinchar ferozmente para ti Rubi Ah, pois Isto não está a resultar Pronto Cinco minutos de intervalo É melhor tirar isto daqui, não é? Ah, caramba Ah, socorro Isso mesmo, madroso Estás a voar Estou Estou o quê? Ah Eu não acredito Eu vou aí E não estou nem um bocadinho tonto Não estou com aquela sensação de torbilhão em que vejo tudo verde Ou em tons de verde Sabes como é, Rubi? Rubi? Acabará alguma vez o meu trabalho? E... ação Pronto, Iris Corre de forma desordenada e assustada Vamos, pessoal Muito credível Agora as luzes Boa miséria Camões, prepara-te para entrar Concentra-te, concentra-te, concentra-te Muito bem Dá o sinal para o medroso entrar vindo da cripta interior Dás-me licença, se faz favor, Rubi? Eu não gosto lá muito do escuro Como eu conheci o verme Uma história verídica Era um dia perfeito para descansar das minhas aventuras Sim, tempo para relaxar Foi então que conheci o verme Iupi! Iuhuuu! Foi o início de uma bela amizade Iupi! Normalmente os vermes não voam Mas acho que alguém esqueceu de dizer isso ao verme Iupi! O pequenino cresceu E cresceu E cresceu E cresceu a nossa amizade também Iupi! 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 Iupi!